Um ladrão armado invadiu uma padaria de alfenas e deixou funcionários e clientes em pânico. Uma mulher e duas crianças pequenas estavam entre as vítimas. Duas crianças estavam com a mãe. Ela tinha acabado de comprar pão. Uma moto para na frente da padaria e o bandido desce armado. Ele rende as vítimas e segue em direção ao caixa. O bandido obriga as vítimas a colocarem o dinheiro em uma sacola. A quantia cai no chão e as mulheres ficam desesperadas. Elas recolhem as notas e moedas e colocam novamente na sacola. Na sequência, o assaltante foge. A quantia levada não foi informada. Ele derrubou o dinheiro e ele ficou muito nervoso. Ele apavorou também. A gente apavorou e ele apavorou junto com a gente. E os bandidos, em pouco mais de um minuto e meio, conseguiram aterrorizar. Os funcionários e uma cliente que foi rendida e colocada atrás deste balcão. Desesperadamente, ela pedia para o bandido deixar que ela fosse ficar junto dos filhos. Ela chorou muito. Falou que foi muito pânico. Que ela nunca tinha passado por uma situação dessa. E ela ficou com medo dos filhos dela, né? Que ficou aqui por causa da arma, tudo. As crianças ficam quietinhas. Ainda bem que eles não choraram. Eles reagiram até muito bem. Então, vamos lá.